Boa noite. Bom, eu acho que a abertura do inquérito que a Rosa Weber aceitou está dentro dos próprios planos dela para, eu imagino, que seja isso a bala de prata contra o Bolsonaro. E eu vou falar algumas considerações sobre isso. Quando a gente vai cruzando certos dados, a gente vai entendendo por que o Bolsonaro virou o menino amarelo. Ontem falando sobre o cara da Síria, ele não estava conseguindo nem falar o troço direito. Ele sabe que o troço do bicho está pegando para o lado dele. Bom, vamos lá. Meu nome é Carlos Henrique Machado, que é o canal do Antropofagista. Eu vou pedir para vocês, para vocês se inscreverem no canal, a gente está precisando muito disso, tá? Ao mesmo tempo, se vocês puderem compartilhar esse papo e participar também aqui, dando um like e comentando também, entendeu? Do que a gente está falando e também, que não é menos importante, aliás, eu vou até reforçar isso com bastante vigor para aqueles que podem colaborar com qualquer valor. Embaixo tem o Pix e a conta da gente, que a gente está tocando barco, tanto no blog quanto aqui no canal. Porque a briga é feia, a briga não está fácil em relação a isso tudo, não. A gente precisa aumentar bastante o número de leitores e de gente vendo aqui, ao mesmo tempo que a gente precisa arrecadar um qualquer para poder sustentar essa, por mais barato que a gente tente fazer aqui o blog, o canal, não é fácil manter ele assim, não. Mas vamos lá. Bom, primeiro o seguinte, o passa-muleque que a Rosavé Berdeu no Aras, tira essa bunda gorda da cadeira e você não está aí para ficar recebendo dinheiro público, uma fortuna cheia de privilégio para poder ficar de espectador assistindo a CPI e justificando que não está fazendo nada contra o Bolsonaro porque a CPI está fazendo. a CPI está fazendo realmente muita coisa, muito mais do que a gente imaginava, tá? Soma isso hoje, inclusive, essas manifestações, uma coisa vai juntando com a outra, vai somatizando, né? Mas eu acho que o Bolsonaro não está amarelo à toa. Outro ele tomou duas pancadas daquela mesmo doída de quem está pagando para ver os arrotos golpistas do Bolsonaro, tá? Primeiro o Alexandre de Moraes coloca os filhinhos dele, que são, né? Ele coloca o tempo todo uma cristaleira porque ele que colocou a molecada toda dentro da política e dentro dos rolos dele, ele sabe disso. E não vamos falar, inclusive, sobre isso, a questão do Flávio com o tal do Maximiliano, que o cara foi lá pegar dinheiro no BNDES, ter reunião ele, o Maximiliano e o tal do Montesano do BNDES, em 2020, tá? Fazer o quê? O que o Flávio está fazendo isso aqui? Está na cara que o Maximiliano é o queiroz das vacinas. Porque, inclusive, o seguinte, o padrão desses caras, né? É o padrão bolsonarista, não é de levar um por fora, é de dar um qualquer para quem vai servir de laranja da história. Isso aí, todo o processo deles é isso, é a história do queiroz, que deposita na conta. Aliás, é o seguinte, se a gente tem uma situação séria, o Bolsonaro nem assumiria a presidência da república. Porque foi antes dele assumir que já explodiu lá o troço do COAF, mostrando o queiroz depositando na conta da mulher dele. O COAF que ele explodiu, né? Ele acabou com o COAF. Quer dizer, desse jeito é fácil. E o Bolsonaro, do jeito que ele está desesperado, ele está indo para cima das instituições que vai destruir. Ah, a instituição está em cima de mim, então destrói. Acaba com ela, vai tentar cooptar. Não conseguiu, ela vai destruir. Então, lógico, o STF é o último, a última barreira que tem em relação a isso. E parece que o pessoal resolveu agir, porque a sociedade está pressionando muito em relação a isso. Quer que o STF tome uma posição em relação a esse cara. Porque não é uma questão que envolve corrupção. É corrupção. E em função dessa corrupção milionária, que tudo indica que está envolvido essa empresa, precisa, precisa, que é do tal do Maximiliano, mas que o Eduardo vai lá ajudar ele a pegar grana no BNDES. E ao mesmo tempo, ele quando é chamado para ir na CPI, ele pode chegar lá e falar, olha, cadê a prova do que vocês estão dizendo, do que os caras estão dizendo, né? Os irmãos de Miranda. Chama, bom, qualquer um cara que não tem nada amigo do negócio, fala, meu irmão, cadê a prova do cara? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, ele quer ficar mudo. Aí correu na Rosabel, a Rosabel deixou, não, tudo bem, fica mudo assim, agora, você vai enfrentar uma, uma, uma brinquete contra você. Então, e aí foi isso, né? O Aras tentou fazer corpo mole, jogar do lado, a CPI já está fazendo esse trabalho, ela falou, não interessa, você vai fazer as duas coisas, lá e cá. E o negócio vai otimizar. O Bolsonaro, ontem que eu estava dando entrevista, sobre o cara da CIA, ele aí falando meio, né, sem, sem cor, entendeu? Eu queria saber até o que o Augusto Nunes achou da cor do Bolsonaro. Ele falou que achou que a cor da pele do, do Onyx, era de quem estava falando a verdade, e a gente viu que o, tremendo de um conversa mole, o documento que ele apresentou foi totalmente furado, tá? O nível desses caras é esse mesmo, nível baixíssimo, seja das mutretas que eles arrumam, seja dos comentaristas que eles arrumam. Hoje o Augusto Nunes, eu estava vendo ele falando, Bolsonaro não vai cair, esse pessoal está achando, Bolsonaro conseguiu fazer economia, não sei mais o quê, aí já vacinou, não sei, ele era contra a vacinação, agora ele já está usando a vacinação, que inclusive é titica perto do que poderia ser o Brasil, em termos de vacinação, que se o Bolsonaro não atrapalhasse, e hoje a gente está entendendo qual é a jogada que ele queria por trás dessa situação, dessa vacina da Covaxin, né? Quer dizer, então, o negócio tem todo um rolo por trás disso aí, tá? Jogada de miliciano, né? Aquela história, tem que comprar o bujão de gás comigo, né? Água, o gatonete, e a história, agora vacinete, vou dizer que seja isso, isso é troço de picareta mesmo, de picareta de baixo clero, né? E agora, então, aquela história, olha, não tem esse negócio da gente levar 10%, 8%, aqui a gente manda, você que vai receber um percentual igual a turma da rachadinha aí, né? Que leva tanto, o Queiroz deposita 80%, 90% do salário do camarada, na corda do Flávio, isso está pra lá de provado, eu não sei como é que esse cara ainda está, e é isso, eles vão cair, e vão ser presos, eu não tenho dúvida disso, todo mundo vai pra cadeia, tá? Isso aí é, hoje as manifestações vão falar exatamente isso, vai pra cadeia, porque todo mundo já entendeu que é isso que vai acontecer, e o próprio Bolsonaro já entendeu isso, ele faz o comentário sobre a questão da Bolívia, e ainda fala, né? que aquela golpista, vigarista assassina, ela está presa na Bolívia, e não vai sair não, vai ficar lá de molho um tempão, entendeu? E porque outros crimes vão aparecer nela, não tenho dúvida disso, ela perdeu completamente, ela parecia uma rainha, né? Perdeu tudo, entendeu? Então o Bolsonaro está amarelo, com medo do mesmo lugar, tá? Ele não tem como fugir dessa situação, mas voltando à questão da Rosa Weber, Rosa Weber não iria apostar, até porque nem é do feitiço dela, de bancar uma coisa de uma maneira tão forte, tá? E as palavras que ela dirigiu ao Aras, desmoralizaram o cara publicamente, desmoralizaram, e aliás, desmoralizou muito bem desmoralizado, porra, o cara perdeu completamente a vergonha, tá? O procurador gerou uma república, nem na época de Fernando Henrique, o cara era desse jeito, o troço é muito escandaloso, tá? Eu sei que está em jogo, aprova a manutenção dele no PGR, ou ir para o STF, tá? Então, o negócio é barra pesada, esse negócio precisa ser totalmente reformulado, não pode ser desse jeito. Bom, então o que acontece? Tudo indica, tudo indica o que somar, dentro, do que já a CPI, vai otimizar ainda mais esse processo, eu não tenho dúvida, isso vai ficar cada vez mais claro, isso ficou bastante evidente, quando esse camarada que plantaram lá dentro, um porcalhão, despreparado, um cabo da PM de Minas Gerais, olha só o nível dos caras, um cabo da PM de Minas Gerais, ligado ao coronel, sei lá, que está dentro do governo do Bolsonaro, também de Minas Gerais, o cara chega lá com uma história, né, que ia contar a história, que o governo Bolsonaro ganhou, uma grana, aí ele daqui a pouco chega lá, não é nada daquilo, ele começa a botar uma gravação, para poder desqualificar, quem acusou o Bolsonaro, de receber informação de corrupção, e prevaricou, né, e é em cima disso, que a Rosa Weber está, né, e aí ele põe aquela gravação ridícula, né, do assunto do cara, para lá, que a gente deve ter conseguido passar isso para ele, e que ele, parece que ele recebeu um zap, esse pode um troço desse, e aí chegou, botou isso lá, e na metade do troço, o Ozinho já falou, meu irmão, você vai pensar que é trouxa, quem está aqui, e o Renan Calheiros, a mesma coisa, o Gereçá, todo mundo, entendeu, e aí o Girão não sabia nem o que falava, e aquele Rogério, menos ainda, fica aquela voz de locutor, voz de anteontem dele, quer dizer, então, é um troço todo lambido, que só está piorando cada vez mais a situação, e o Bolsonaro viu que perdeu o controle, e mais do que isso, o STF, não é só a Rosa Weber, e nem é só o Morais, eles estão, com certeza, que vai ser o meu irmão, ou gente, atropela logo o Bolsonaro, ou ele vai querer bancar o engraçadinho, e aí acabou as instituições no Brasil, e esse troço vai virar uma bagunça, nem a oligarquia quer isso, o que garante a oligarquia, os privilégios dela, são justamente, o judiciário sempre foi muito voltado, para poder proteger rico, para proteger pobre, o Bolsonaro quer bagunçar isso, então, vai dançar essa história, então, a gente está dentro de uma situação, que tudo indica, que essa vai ser a bala de prata, porque tudo, leva a crer, que é esse o jogo, duvido que eles estão acreditando, que esse camarada, é o dono realmente, da precisa, quer dizer, é, pode ser o nome dele, mas quem vai levar essa grana toda, nessas 20 milhões de doses, que ele ia levar, pode ter certeza, que não é ele, ele está ali como laranja, testa de ferro, especialidade da casa, o Queiroz, é o raio-x do Queiroz, esse camarada, é o modus operandi, do clã, e aí, todo mundo, vai encanar, eu não tenho dúvidas disso, e depois disso, sem o controle, das instituições, aí, que a gente vai ver, explodir, um vulcão, de crimes, dessa família, era esse o papo, que a gente tinha hoje, então, eu paro por aqui, e reitero com vocês, que vocês, se inscrevam no canal, dê um like, quem puder, contribua, com o blog, está aí embaixo, pix, a conta, tudo faz, e eu espero que amanhã, a gente volte, para a gente comentar, inclusive, essas manifestações de hoje, que, ainda vão mostrar, particularidades, que interessante, como é que ela vai mudando, também a narrativa, de acordo com o que avança a CPI, é bem interessante, o que nós estamos vendo acontecer, e agora, com essas novas decisões, tanto do Moraes, quanto da Rosa Weber, vamos ver o que vai acontecer, tá bom gente, um abração, até.